Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou iniciar agora mais um vlog pra vocês. Já vou começar mostrando uma coisinha aqui, gente, que é muito linda, eu tô apaixonada. Vocês desconsideram essa papagaiada aqui, tá? É que eu tava com a camiseta laranja, aí eu senti frio, botei essa blusa, só que ela tem a gola mais baixa, enfim. Vocês lembram, né, que eu fui gravar lá em Carapicuíba, na lojinha de R$1,00? E eu recebi, gente, esse kit que eu vou mostrar pra vocês que eu tô apaixonada, que foi da sobrinha da dona da loja. E ela tem uma loja no Mercado Livre, ó. Tem até aqui, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link, tá bom? Da loja, do produto, pra vocês irem lá, né? Se vocês gostarem, porque assim, gente, eu fiquei apaixonada. Eu nem aguentei esperar pra abrir com vocês, porque eu tava curiosa pra ver o que que é. E são lindos demais, mas eu não abri 100%. Eu abri só assim, olha, gente, são panos de pratos com a bordinha de floral. Ai, eu amo. Eu abri assim, eu vi, mas eu não cheguei a pegar na mão. Então vamos ver juntas, ai, gente. Olha, vem com a tagzinha, é Crafts Corujinha. Ó, mostrar pra vocês que gracinha. Ai, gente, eu amo esses mimosinho que vem assim, sabe, nas compras, nos recebidinhos. Coisa mais linda, gente. Esse daqui é com um fundinho cinza. Não sei se no vídeo vai tá a cor certa pra vocês, mas é um fundo cinza. Aí esse daqui é com um fundo rosinha. Os três são iguais. E aí tem esse daqui também com um fundinho azul. Ai, que lindo, meu Deus. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, é um pano bom, bem grosso. Acabamento bem bonitinho, ó. A barrinha. E aí embaixo ele é assim. Olha que coisa linda. Cole, muito obrigada, meu amor. Eu amei. Deus abençoe muito. Vou deixar pra vocês, tá, gente, na descrição do vídeo, o link dessas coisinhas lindas aqui. Através do Mercado Livre. Então é uma plataforma segura, né, que todo mundo já conhece, já usa. E eu amei. É que eu lembrei que o meu fogão não tem vidro, né. Que esses fogão de mesa de vidro não tem aquela tampa. Porque fica bonitinho, né, pra pôr assim na tampa do fogão. Mas eu vou ver onde que eu vou colocar eles. Porque eu fico com dó, gente, de usar esses daqui pra enxugar, sabe. Eles são muito fofos. Eles são bem assim pra decoração mesmo, né. Então vou ver onde que eu vou colocar. Deixa eu falar pra vocês. No vídeo anterior, eu falei que provavelmente ontem mesmo eu ia pra casa da minha mãe. Porque minha irmã chegou, né. Mas aí acabou acontecendo algumas coisas. Aí não deu pra eu ir. E aí eu ia hoje. Só que aí a minha irmã ia sair, né. Ela tinha uns compromissos durante o dia. E no final do dia ela ia visitar a madrinha do meu sobrinho. Então no final das contas eu acabei deixando pra ir amanhã. Agora, gente, já tá de noite. Tô iniciando esse vlog à noite pra vocês. Porque durante o dia eu fiquei resolvendo algumas coisas. E aí eu não fiz nada de interessante. Eu tava mexendo na minha penteadeira. Porque assim, gente, eu preciso fazer uma faxina na minha penteadeira. Porque tem muita coisa que não presta mais. Coisa vencida, principalmente batom. Aí eu vou pegar um dia pra fazer uma faxina lá. Porque eu sei que é coisa que vai demorar. Mas aí eu tava olhando e separando algumas coisinhas boas, né. Claro. Pra eu levar pra minha irmã. Vou mostrar pra vocês algumas das coisas que eu separei. Coloquei aqui em cima pra eu mostrar pra vocês. A primeira é essa daqui, ó. Que é uma esponjinha da Ruby Rose. Eu tenho outra. Aí essa daqui eu vou levar pra ela. Que é dessa linha Fios Mood. Aí aqui tem um kitzinho, né. De esponja queijinho também. Pra ela vai ser ótimo. Porque ela usa bastante maquiagem. E também, às vezes, ela faz maquiagem, né. Em outras pessoas. Então, vai ajudar. Essa daqui é aquela máscara desidratada, sabe. Que você coloca na água. E aí ela incha. Aí você pode colocar a coisinha que você quiser. Extratinho de aloe vera. Pode usar água termal também. Tem 12 na cartelinha. Aqui dentro eu coloquei algumas coisas, ó. Tem essa base aqui. Que é da Gloss Me. Peraí, deixa eu focar. Ó. Ela é muito clara pra mim. Então, eu acho que vai dar certinho na cor dela. Tem também um corretivo, ó. Que também é da Ruby Rose. Ele tá aberto. Porque quando eu ganhei ele... Peraí, deixa eu focar. Ganhei ele, eu abri pra poder ver a cor, né. Tá novinho. Eu nunca usei, não. Só experimentei. Aí aqui dentro tem esse daqui. Que é um... Uma sombra pros olhos. Eu ia falar iluminador. Mas é uma sombra pros olhos. Aí tem um blush também, ó. Que é esse daqui. Essas amostrinhas aqui são da Ruby Rose. De perfume. Eu ganhei deles o ano passado. Eu tenho outras também que a minha amiga me deu. E aí eu vou levar pra ela. Ver se ela gosta das fragrâncias. Qual que ela gosta. Essa caixinha aqui era uma caixinha de cinto. Eu só coloquei as coisas aqui pra ficar mais pertinho uma da outra. Aí tem também aquela calça jeans que eu mostrei pra vocês nos recebidos da Shen. Que ficou folgado em mim. Eu vou levar pra ela experimentar. Eu tenho quase certeza que não vai servir. Porque eu acho que vai ficar folgada dela também. Mas por desencargo de consciência. Eu vou levar pra ela experimentar. Que como lá no sul é bem frio. É bom calça, né. Aí ela vê se vai servir. Aqui pra amanhã. Se eu lembrar de mais alguma coisa. Aí eu mostro pra vocês. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Tô arrumada aqui. Acabei de me arrumar. Nem sei que o cabelo. Vou com o cabelo molhado mesmo. É bom que tá bastante calor. Vou ir lá pra casa da minha mãe agora. Mas antes eu tenho um monte de correria pra fazer na rua. Tem que ir lá no correio. Eu tenho que comprar umas coisas também. Então vou levar vocês em mais um dia aí. Pra gente dar continuidade nesse vlog. Vou começar saindo de casa agora. Vou chamar o Uber. Vou lá pra estação de Itapevi, né. Pra pegar o trem. Porque eu acho que eu vou fazer as correrias mesmo. Lá em Barueri. Vou devolver a cabeceira hoje. Aí eu vou no correio que tem lá. Que eu acho que é mais... É mais perto também, sabe. Não precisa ficar pegando um monte de Uber. O daqui de Itapevi é contramão. Pra onde eu vou. Então vamos lá pra Barueri mesmo. Tô aqui no centro de Barueri já. Ai, gente. Vocês acreditam? Fui fazer a devolução no correio que tem ali na Campo Sales. O que a Tiva tá dizendo que lá faz, né. Não faz. Vou ter que ir no outro correio que tem pra lá do Ganha Tempo. Aí eu tô indo lá agora. Mas antes eu vou dar uma passadinha aqui na Big. Que eu quero ver uma coisa. Cheguei aqui nos correios, gente. Tem 30 pessoas na minha frente. Fora os prioritários. Ai. Tô quase deixando pra vir amanhã. Porque senão eu vou chegar muito tarde lá na minha mãe. Tive um monte de pepino pra resolver hoje na parte do amanhã. Agora é 2h58. Então eu vou chegar muito tarde lá. Nem vou aproveitar meus bichinhos, minha irmã. Acho que eu vou embora. E amanhã eu venho. Quando for umas 4h e pouco. Porque fecha as 5h. Já cheguei na minha mãe. Tô aqui paquelando esse neném. Denguso. Por que você tá fazendo dengo? Não, não, não. Não vai deixar sozinho, não. Vem, titia. Vamos lá pra baixo. Isso, meu Deus. Quem é esse neném? Tô. Tá gostoso? Hum? Quem é o neném? Quem é? É você. É você. Quer mais? Então mais uma lalianzinha. Então abre a boca. Ah, que bocão. Tá gostoso? Tá hipnotizado com esse neném lindo nesse vídeo, tia. Quem é esse bebê? Quem é esse neném? Cheio de dente da minha tia. Tchau, mais uma lalianzinha. Cadê a boca? Ah, você tá com a boca pequenininha agora. Não tá gordona, não. Não tá gordona. Olha quem chegou. Dá oi, Gu. Oi. Ele tava lá na lojinha da vovó trabalhando. Agora a gente tá aqui fazendo atividade, né, Gu? Tira aí o bracinho pra titia mostrar. Olha, gente. Os dinossauros. O livro do Gu é bem legal, ó. Vários dinossauros de pontilhado. Aí ele tá fazendo. É o nego. Subi aqui pro quarto pra conversar com vocês. Deixei o pessoal lá embaixo. Já entreguei as coisas pra minha irmã. Eu ia gravar pra vocês, né, pra vocês verem se ela gostou e tudo mais. Só que ela ficou com vergonha, gente. Ela não quis que eu gravar. Ela gostou dos presentinhos. Só a calça, na verdade, que ela ainda não experimentou. Mas aí depois eu conto pra vocês se serviu, tá? Eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Eu tô tão cansada. Essa noite eu não dormi nada, nada. Deve ter pra base aí de umas 37 horas que eu tô acordada. Então eu tô assim esgotada. Então eu vou descansar aqui agora. Amanhã é um novo dia e eu inicio um novo vlog pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreve aqui no canal também se você ainda não for inscrito. Deus abençoe muito sua vida. Um beijinho. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho